Olá, amigos! Pessoas mais simples, às vezes, nos mostram os verdadeiros valores da vida. Eu sou Carlos Augusto Coelho e bem-vindos ao canal Histórias de Motocas. E esta história da motociclista Adriana Didris e sua família marcou para sempre a vida deles. Para assistir o restante dessa história, acesse o nosso site www.históriasdemotocas.com.br Mandem a sua para a gente também! Acessem o nosso site para assistir mais Histórias de Motocas. Valeu, garotinhos!